Ó, gente, o homem acabou caindo em um golpe e perdeu 800 reais, e aí meu Deus do céu, e tentando se cadastrar numa bolsa de estudos, hein? Que história é essa, Jean? De acordo com a ocorrência, a vítima, um homem de 52 anos compareceu à delegacia por volta das 9 horas e 48 minutos de ontem, informando que se cadastrou em um programa de bolsa de estudo do governo federal. Após algum tempo, entrar em contato com o mesmo, informando que uma equipe estaria aqui na cidade de Paranaíba e explicaria como funcionaria a bolsa. Assim, por volta da segunda quinzena de outubro, a vítima compareceu à ACIP, a Associação Comercial aqui da cidade, onde havia uma sala alugada pelo pessoal do curso, momento em que foi explicado que para receber a bolsa, deveria pagar 800 reais. Ele foi feito o pagamento por meio da utilização do cartão de crédito emprestado do cunhado da vítima. Ocorre que o comunicante tenta entrar em contato com os contratados para fazer o curso, mas sequer é atendido. Os telefones de contato já há dias que tenta entrar em contato, telefonar em três números diferentes, no qual foi oferecido na ocasião, mas em nenhum dos números a vítima é atendida. Acreditando ter caído em um golpe, procurou a polícia para registrar os fatos.